E aí pessoal beleza aqui quem fala é o que eu te ganho a trazer mais vídeo aqui de FIFA Mobile E galera mano hoje eu vou tá fortalecendo esse Griezmann velho, faz tanto tempo que eu tava jogando essa conta aqui Ganhei umas 8 vitórias na última, ganhei mais 4 aqui, falta 6 pra mim jogar, vou tá jogando ainda Mas antes vamos pegar esse XP, pau pau nosso Griezmann galera E também vai ter um outro vídeo que eu vou tá pegando o Gaitan mano pro nosso time Nossa, mas eu falo, nossa quantia que mais demorou Pois é galera, eu não tava jogando tanto aí o Rivalidades Mas agora dá pra eu ainda pegar o Varane e o Gaitan pra ficar um time muito top Então beleza aqui já terminamos de pegar todos os XP, domínio E vamos tentar upar o Griezmann galera, vamos ver o máximo que conseguimos upar o Griezmann aí Talvez eu acho que conseguimos upar ele 85 ou 86 mano Dependendo, dá até pra upar mais ainda Beleza ó, vamos pegar o resto aqui dos Impulso Que ó, pegando o Impulso, 2 de Impulso Pegar aqui mais 4 de Impulso E mano, sempre é melhor galera, sempre é melhor você zerar Do que você pegar e da próxima você não conseguir de novo pegar Então sempre junta pra zerar cara, vale muito mais a pena juntar pra zerar Então beleza ó, já conseguimos aqui tudo certinho aí Vamos pegar o melhor prêmio agora ó, espera aí 6 de Impulso, agora vamos pegar o melhor prêmio Se não me engano é 20 Impulso de habilidade e 10 de XP mano Vamos ver o tanto que conseguimos upar o nosso Griezmann mano Então primeiro vamos upar aqui o Impulso pra ele ir nível 4 velho Eu acho que será que dá, eu acho que dá pra upar o Impulso pra nível 4 Deixa eu ver aqui, provavelmente eu acho que não tem como não hein E galera não tem como, faltou 9 meu parceiro, faltou 9 Mas beleza, vamos upar aqui o Griezmann para 84 Ou se entrega, não mano, dá pra upar ele por 85 ainda mano 51 mil, cento e poucos mil e não dá pra upar ele não galera Então beleza, vamos upar ele aqui só um nível então De boas 84, o nosso Griezmann muito top galera Vou tá tentando chegar no GR 84 outro dia Mas hoje então, vamos jogar aí lá no evento do Griezmann cara Para fazer o vídeo ficar top Então beleza mano, vamos jogar aqui no evento do Griezmann semanal Já vamos aqui ó, jogar aqui Mano, eu tenho 6 partidas ainda, dá pra jogar muito Deixar pra próxima aí, só pra não ganhar 6 então Dá pra muita coisa ainda Galera, estamos chegando aí aos mil inscritos Só falta 25 galera, esses são fodas velho, não acredito Estamos chegando Beleza, Griezmann, Griezmann vai indo pro lado, vai puxar Aí ó, Griezmann vai tentar fazer um golaço aqui Agora galera ó, já puxei os zagueiros tudo pra esse canto Ó, tirou o Jimenez, tirou o Jimenez Agora chuta pro gol cara, chuta pro gol, golaço Mano, se o Black cata pra caramba galera Não tem como mano, se o Black cata pra caramba Agora estamos aí, esse cabeceio também foi feio hein Meu Deus mano Ó, beleza, a Dele Alli vai tentar roubar a bola de Gabi Já roubou a bola ali, Jones Jones, Jones ali pra Griezmann Griezmann chutou pro gol, olha o gol, golaço moleque Nossa, que golaço no ângulo mano Primeiro gol aí do nosso jogo contra o Atlético mano Então beleza, vamos aqui tentar roubar a bola de Gameiro Tá aí o Saúl, Saúl toca pra Griezmann Griezmann toca para Gabi Gabi vai tentando aí, toca pra Gameiro E Gameiro mano, Gameiro vai tentar fazer esse gol Só muda que não, não fez nem meu parceiro E galera, hoje eu tenho que mandar os salves ainda Mano, cê é louco mano, é muito salve Então quando eu terminar essa partida eu vou mandar todos os salves Mano, cê é louco É, se eu não me engano é 25 salves galera 25 salves e 6 canal pra divulgar Se não me engano é 4, não sei né Então beleza, o Griezmann aqui vai tentar chutar pro gol Olha o golaço, ô Black aí Cê é louco mano, esse o Black cata pra caramba Meu Deus mano Mano, eu acho que tô pensando em comprar o All Black No lugar do Hoverhard Mano, Howard quer dizer né Mano, Howard ele não cata muito bem no golão Não dá, eu preciso muito de um goleiro bom pra jogar Pra tentar ganhar o Buffon cara Mas o Duro que não vai valer a pena eu comprar um goleiro agora Porque se eu pegar o Buffon eu vou ter que vender o cara Mas o Duro que não dá pra jogar com o Hoverhard Não dá mano, então não sei Se fica em dúvida Mas beleza, galera, deixa o nome aí mano Ninguém tá deixando o nome velho Na próxima conta de sorteio pra mim já tentar conseguir o Varane cara Então imagina uma conta começando com o Varane Imagina cara, já tem Varane lá 87 pra ajudar no time Então né Então beleza, vamos aqui com o Yuri tentar roubar essa bola aqui Roubamos aqui de boa Cristiano Ronaldo E mano, eu vou tá tentando comprar o Dormice Que tá muita gente falando aí Vou comprar o Dormice aqui nessa conta cara Aí vai ser muito mais top Porque ele fala que tem muito pique cara Mas muito pique mesmo Então beleza, aqui eu tomo com o Griezmann Griezmann tenta roubar a bola aqui de boa Nossa velho, o Atlético de Madrid Um ataque frenético E não deu pro Atlético Yuri, Yuri aqui para Griezmann Cabou velho, acabou Então galera, eu vou tá travando o vídeo E quando a gente tiver nos salves Eu volto Galera, eu volto Então eu vou mandar aí os salves Um salve para o Jorge Para o Kaique Para o Pablo Play Para o Elton Costa Para o Marcos Henrique Para o Carlos Mito Para o Kevin DBZ Para o Sou o Surtudo Vamos ver se é o Surtudo Cara, tá faltando um pouco hein Então falta pouco E vamos ver se é o Surtudo mesmo Um salve para o Kawan Eduardo Para o Hugo Gamer Para o Playtroll Gamer Para o Luiz Vitor Para o Diego Clash Diogo Clash, quer dizer Para o Vitor Paulos Também aí um salve para o Luiz Gamer Salve para o Lucas Perrone Perrone Um salve para o Saulo Davi Para o Sr. King Para o Gustavo Gameplay Para o Henrique Carneiro Para o Vinícius Um salve para o Sálvio do FIFA Para o Marcelo Marcial E para o Gerson Lucas, mano Então se você quer seu salve Já deixa aí nos comentários Que na próxima segunda Eu sei que agora Eu estou gravando na terça Mas na próxima segunda Eu vou estar trazendo o salve Então vamos divulgar aí os canais Galera, vamos se inscrever aí No canal do Felipe Júnior Do Salve do FIFA Do Diego Clash Do Robert Gamer Do Victor Victor Gamer E do L.S. Gamer Galera, vamos aí Vamos se inscrever no canal Dos caras gamers Quer dizer, vou repetir aí Vamos lá Que os caras Cara também grava FIFA Mobile Então vamos aí Tentar ajudar o cara Eu vou repetir os canais Mano Felipe Júnior Sávio do FIFA Diogo Clash Robert Gamer Victor Gamer IULS IULS IULS